Jogos digitais para Xbox One, Playstation 3 e Playstation 4 você compra na loja.gameforfun.com.br Acesse o nosso site Firmeza rapaziada, telinho na área, trazendo pra vocês hoje mais uma dica aí de The Division E essa dica de hoje rapaziada é uma dica muito top Eu vim jogando aí, como eu sempre faço nos jogos, eu descobri E é pedido que muita gente aí nem saiba que isso ainda é possível Tô aí na área tecnológica, como vocês podem dar uma olhada O item em questão é aquele ali embaixo, que tá em cima de centro de recarga, reajuste Reajuste, ele te dá vantagem, como diz na tela ali ao lado, recompensa de vantagem Ele te dá vantagem de troca de atributos Desbloqueia, troca de atributos de item na estação de reajuste O que que é essa troca de vantagens? Troca de atributos Você troca os options de um equipamento que você tem e que você não quer Entendeu? E é exatamente nesse ponto onde você vai criar a build Que te dá uma infinita possibilidade Então você pode prestar atenção que é só nos equipamentos que a gente consegue fazer isso Aí eu fiz um teste num itemzinho verde, mais podrinho E rapaziada, isso daí dá uma infinidade de build De tudo que é jeito que você criar Esse jogo aqui, nesse aspecto, ele tá gigantesco Ele lembra muito nessa questão do Diablo Que o Diablo tinha um lance que é exatamente igual a esse Você trocava a option, você adicionava slot Igualzinho, igualzinho, tá sendo aqui Claramente isso tem um custo Pode ver que ali no item mais No item azul, ele é 1300 E aí tá vendo que ali você escolhe o option que você quer tirar No caso eu tô tirando proteção Aí tem os options aleatórios Você tem que tirar a sorte Selecionar reajuste Consegui cair com 4 options Aí você escolhe Qual o melhor option que você quer E efetua a troca Aí no caso eu coloquei um espaço de modificação de equipamento Que eu vou mostrar no outro vídeo Perfeito rapaziada, um forte abraço do Telo E valeu! Tchau! 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 Tchau!